O varofemoral é uma normalidade do desenvolvimento que resulta em um ângulo reduzido da diáfise do colo, onde o colo do fêmur é orientado na cavidade acetabular em uma posição mais horizontal ao invés de vertical, ao contrário do valofemoral. Se você quiser saber mais, acompanha os nossos vídeos aqui no canal, e a gente tem os vídeos falando das deformidades do fêmur proximal. Se você quiser, olha a nossa playlist e se inscreve já no canal. Em um quadril normal, o ângulo do colo do fêmur em relação à diáfise do fêmur é de 125 a 135 graus. Em um quadril invaro, esse ângulo acaba sendo inferior a 125 graus. Em um quadril invalgo, ele acaba sendo superior a 135 graus. Então hoje a gente vai falar sobre o varofemoral, que é o colo do fêmur que tem um ângulo inferior a 125 graus. Como resultado da posição mais horizontal do fêmur, pode acontecer uma cobertura estrutural excessiva da sua bacia, do acetábulo, em relação à cabeça do fêmur. Além disso, o trocânter maior fica em uma posição mais superior em relação ao centro de rotação da cabeça femoral, aumentando o deslocamento lateral do trocânter maior. No varofemoral, a posição horizontal da cabeça femoral pode levar a uma redução geral da amplitude de movimento durante a flexão do quadril, a rotação interna e a abdução. Isso ocorre porque o contato primário ocorre entre o trocânter maior do fêmur, posicionando superiormente a borda acetabular mais cedo do que o normal, o que aprisiona os tecidos moles em volta do quadril. O varofemoral é, então, uma forma extraarticular de impacto, onde a própria articulação não é afetada. O impacto contínuo desses tecidos moles pode resultar em uma resposta inflamatória crônica e uma artrose. À medida que a localização do trocânter maior muda, os pontos de fixação das estruturas laterais dos tecidos moles, como o glúteo médio e o glúteo mínimo, eles movem-se para uma posição mais superior. Isso faz com que os músculos acabam perdendo uma vantagem mecânica, tornando-os menos eficientes e com uma menor força. E para compensar a redução da amplitude de movimento do fêmur, os tendões dos músculos abdutores podem ficar predispostos à sobrecarga ou à lesão, podendo causar uma tendinopatia, por exemplo. E as estruturas de tecidos moles afetadas podem, então, tornar-se mais suscetíveis à dor nas inserções proximais ou distais e também às lesões degenerativas. A banda iliotibial também é esticada pela cabeça lateral, colocada mais horizontalmente e pelo aumento do deslocamento lateral, causando uma irritação nas bursas, as famosas bursites subjacentes. Pessoas com varo femoral frequentemente apresentam dor e perda de movimento com a abdução passiva do quadril. O exemplo mais grave e clinicamente relevante da deformidade em varo é o impacto secundário extra-articular do trocânter maior observado em pacientes com deformidade de leg calvepertes. O varo femoral é mais comumente identificado por meio da radiografia ântero-posterior, que pode ser usada para medir o ângulo diáfise do colo do fêmur. E ele pode ser tanto congênito como uma deformidade do leg calvepertes. Também pode ser pós-traumático, dependendo de como é feita a redução da fratura. A gente sempre evita deixar o colo do fêmur em varo, infelizmente pode acontecer. E o formato em varo predispõe uma maior propensão à fratura do colo do fêmur, por conta das forças que passam, aumentam muito no colo do fêmur. Então, se você tem um varo femoral ou quer saber mais, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e o mais importante, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Eu te desejo tudo de bom, bons estudos e uma ótima recuperação para você.